Quinta-feira, tem Cruzeiro e União Lacalheira. Amanhã, o Fernando Seabra define o time. Tendência de repetição mais uma vez, não tem por que mudar. E o Cruzeiro vai doar a renda para as vítimas do Rio Grande do Sul, para os atingidos pela tragédia no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro informou o seguinte, o jogo desta quinta-feira no Independência terá uma causa especial. 100% da renda de ingressos, destinada essa renda aos atingidos pela tragédia no Rio Grande do Sul. Além de apoiar o time em mais um desafio, a Nação Azul irá contribuir diretamente nesta corrente de solidariedade. Vamos lotar o Indepa e fazer uma grande homenagem aos nossos irmãos gaúchos. É o chamado do Cruzeiro, o jogo solidário no Independência, Cruzeiro e União Lacalheira. Por falar no Lacalheira, o time está na lanterna do Campeonato Chileno e vem de derrota para a Laú, Universidade do Chile. Nos últimos quatro jogos, três derrotas e uma vitória. Os quatro jogos foram após aquele empate com o Cruzeiro, 0x0, lá em Concepción, no Chile. E o Cruzeiro agora buscando essa classificação para a segunda fase, ou a próxima fase, o playoff, antes das oitavas de final na Copa Sul-Americana. Vamos falar agora sobre as movimentações no treinamento, porque tem notícia boa. O Japa está de volta, voltando a ficar à disposição do técnico Fernando Seabra. O Juan de Neno, quase pronto, fez uma boa parte hoje da atividade com bola na Toca da Raposa 2, em breve também sendo liberado. Se o Seabra quiser, o Japa já pode ser relacionado para a quinta-feira. Se não for relacionado para a quinta, com certeza para o jogo da segunda-feira diante do São Paulo, a princípio o campeonato não vai parar. Então, o Cruzeiro joga normalmente lá na segunda-feira no Morumbis, às oito horas da noite, é jogo da sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver quando o Dineno vai ser definitivamente liberado. Está muito próximo de ficar à disposição. Acho que para a quinta-feira ainda não estará nos planos. O Cruzeiro está no mercado e, em breve, pensa em anunciar a contratação do goleiro Cássio. Claro que essa história está muito bem encaminhada. O Cássio, ele gostou muito de tudo que foi oferecido ao Cruzeiro. Eu até postei mais cedo no Twitter o seguinte, que estou vendo aí uma movimentação muito grande. Tem gente xingando o Cruzeiro, tem gente xingando o Cássio. Enfim, não vai ser tempo de contrato, valor salarial, que vai fazer o Cássio deixar o Corinthians. O Corinthians até agora tenta se manifestar aí, oferecendo mais tempo de contrato e etc., mas acabou perdendo tempo. A condução foi muito mal feita e é por isso que o Cássio já deu sinal positivo para tudo que o Cruzeiro ofertou, para o projeto montado pelo Cruzeiro, para ser uma referência, uma liderança aqui, nesse novo Cruzeiro agora com o Pedro Lourenço. Então, o Cássio ficou muito animado desde o início das conversas na semana passada. E por isso, ele tem tudo encaminhado para vir jogar aqui no Cruzeiro. O que é que falta? E por que não tem anúncio até o momento? Porque não tem nada assinado, tem uma situação apalavrada. E o principal, o Cássio ainda tem contrato com o Corinthians. Se o Corinthians quiser bater o pé, o Cássio tem que cumprir o contrato até o final do ano, pelo menos, ou então pagar uma multa, que pelas informações é muito alta. Mas isso não deve acontecer, até pelo Corinthians entender a importância do Cássio e a vontade do jogador no momento. Então, essas conversas foram avançando significativamente nos últimos dias, mas falta ainda o Cássio acertar essa liberação do Corinthians, uma rescisão, porque o Cruzeiro quer que o goleiro venha o mais rápido possível para já se preparar na toca da Raposa 2. E quando a janela abrir, ele já estar aí em ponto de partida para começar a sua história aqui no Cruzeiro, principalmente tendo o preparador de goleiros, Robertinho, que acertou hoje a saída dele junto ao Santa Clara, comunicou aos dirigentes do Santa Clara que aceitou a proposta do Cruzeiro e no início da semana o Robertinho chega a Belo Horizonte para se apresentar na toca da Raposa 2. Então, o que falta para o Cruzeiro anunciar o Cássio é ele acertar a saída do Corinthians. Como que essa saída vai ser acertada? É o tema dos próximos capítulos, mas a ideia é rescindir imediatamente, de forma amigável, para que ele venha, já se apresente ao Cruzeiro e comece a treinar na toca da Raposa 2. O Alexandre Matos, ele segue on no mercado, hein? Claro que o Cruzeiro está falando com muita gente, com muito jogador, mas volto a repetir o que eu trouxe há alguns dias. A postura é de mostrar que o Cruzeiro chegou chegando no mercado, tendo, claro, o conhecimento, a bagagem e o respeito no mercado que tem o Alexandre Matos e, principalmente, tendo o capilé do Pedro Lourenço, que está disposto, sim, a abrir o bolso para ter um Cruzeiro muito mais forte no segundo semestre, quando a janela vai se abrir no dia 10 de julho. Então, a postura do Alexandre Matos no mercado é agressiva, hein? O Cruzeiro está aí para tirar um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Goleiro maior da história do Corinthians. Um ídolo da história do Corinthians. Ah, teve esse momento aí de oscilação, acabou indo para a reserva? Sim, mas o Cruzeiro, pela reação de todo mundo aí, dá para ver o que o Cruzeiro faz neste momento. Vai no Corinthians e tira o goleiro que, desde 2012, vestiu a camisa de titular da equipe e com grandes conquistas. Então, essa é a postura do Cruzeiro. Esse é o recado que o Cruzeiro quer dar ao mercado. E vamos ficar atentos, porque conhecendo o Alexandre Matos, o Cruzeiro vai ser muito agressivo, realmente, nesta janela. Nas outras, então, nem precisa falar, né? Mas nessa, o recado já é para ser imediato. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!